Porque lhe vivi, posso crer no amanhã, porque lhe vivi, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Em mim, morte, pecado, fui derrotado, e eu sou livre, eu sou livre. Fim de mim.